O Espírito deste Herói Viaja para o futuro Procuro, jurado Tente a verdade encontrar A amizade que havia na Terra Ameaçada pelas forças do mal Existe guerra no mundo celestial Vença a sua tristeza, jurado Lute contra esta escuridão O sol nascente Vige o céu E aquece a terra com seu calor E com Shining, Shining Quero ver brilhar E com Shining seus olhos E com Shining, Shining Quero ver vencer E com Shining o amor Lute com emoção Shurato Os amigos inseparáveis, Shurato Hidaka e Gai Kurok Desaparecem repentinamente da Terra Durante uma disputa no campeonato júnior de artes marciais Quando Shurato desperta no mundo celestial É atacado violentamente por Gai Que está trajando a indumentária Shakti Uma voz sublime orienta Shurato A vestir também a indumentária Shakti Mas ele não consegue resistir aos ataques de Gai Nesse momento Leiga o Rei Carla Aparece para salvá-lo A Grande Conspiração Vamos, venha logo A Honorável Vishnu nos aguarda Ah, e daí? Eu não tenho nada a ver com isso Eu nem sei quem é essa tal de Vishnu Shurato, você não deve falar assim da Honorável Vishnu Droga! Eu não aguento mais Alguém pode me explicar Por que me trouxeram para esse lugar? Gális, venha modos Você está diante da Honorável Vishnu Fique quieto, se não Ai! O que você pensa que está fazendo? Honorável Vishnu, venha trazer a sua presença O guerreiro Shurato Rei Shura, um dos oito guardiões Seja bem-vindo ao Palácio Celestial O meu nome é Vishnu Nossa, como ela é linda Nunca vi uma pessoa tão linda como ela O seu nome é Vishnu Até parece nome de artista Isso dói Vem a modo, seu atrevido O machucado Saru Nossa, isso é incrível Até parece mágica Olha, olha só como ficou Olha, olha Essas palavras, imbecil Está falando com o Mestre Indra O Supremo Comandante das Forças Divinas de Deva Comandante Supremo? Forças Divinas? A propósito, Legga Onde está o Rei Yasha? Bem, Mestre, eu... Posso explicar em nome dele, senhor? A cast do Monte Ruray? Nossa, que honra! A Honorável Vishnu lembrou-se de mim Ai! O que sabe sobre isso? É que eu presenciei o que aconteceu do começo ao fim Além disso, eu falo como namorada do Shurato Ah, o quê? Como é que é? Parece que o Rei Yasha, Gai, perdeu a razão Como assim? Como? Explique melhor O Rei Yasha atacou o Shurato violentamente Tentou tirar-lhe a vida Ah, eu não sei Eu também não Gai Churato, rei Chura Estou feliz com sua volta Volta? O que significa isso? Eu acabei de transmigrá-lo De volta para a esfera celestial Assim foi feito Transmigrar? Quer dizer que eu morri? Não existe morte no mundo celestial Mesmo que o corpo físico seja destruído Você renasce em forma de outra vida A isso chamamos transmigração Quer dizer que aqui a gente nunca morre? Mas apenas a honorável Vishnu consegue realizar a transmigração Você, Churato, Igai, rei Yasha Foram mandados juntos para a terra Por razões muito especiais Mas na verdade São membros do povo divino de Deva Assim como nós Eu? Membro do povo divino de Deva? O povo divino de Deva Que governa o mundo celestial Tem a responsabilidade de manter a ordem e a harmonia No entanto Se existe a harmonia Sempre haverá aqueles que desejam destruí-la A eles chamamos povo divino de Azra A dez mil anos Esses dois povos entraram em guerra O povo divino de Deva O povo divino de Deva saiu-se vitorioso E o povo divino de Azra Foi deportado e expulso do mundo celestial O povo deportado de Azra Foi colocado no Palácio da Mudança Que a cada dez mil anos Se aproxima perigosamente do mundo celestial Passados dez mil anos Aproxima-se a hora Em que o povo de Azra Chegará perto do mundo celestial A proximidade do Palácio da Mudança Com o mundo celestial Torna inevitável uma nova guerra Você entendeu mesmo? Como ela é linda Eu? Para nos preparar para esse momento Tivemos que reunir os oito guardiões Das forças divinas de Deva Está dizendo que eu sou um dos oito guardiões? É... Eu vou explicar de uma forma Que mesmo a sua cabecinha oca possa entender O que quer dizer com isso? O povo divino de Deva Que habita o mundo celestial É formado pela população geral Chamada de povo celestial E uma classe especial de guerreiros Chamados de generais divinos Tá, e os oito guardiões? Calma, não sabe que a pressa É inimiga da perfeição? Dentro da classe de generais Existe um grupo chamado de os oito guardiões Yoga, se apresente a este tolo, por favor Sou o Yoga, rei celestial Muito prazer Ele é o assessor direto do Vishnu Um cara super honesto E uma rei dragão Grande amigo de Yoga E o mais forte entre os oito guardiões Eu sou o Ling, rainha Nala É a única flor entre os oito guardiões Me chamo Kenia, rei Dafa Muito prazer em conhecê-lo Ele tem uma alma pura e venera a Vishnu Eu sou o Dan, rei Riba Este é o mais combativo entre nós E por fim, eu Negra, o rei Carlos Certo? Eu sou o Shurato, o rei Shura E depois vem Gaia, o rei Yasha Ao todo são oito guardiões Exatamente, é por isso que somos chamados de os oito guardiões Mas tem uma coisa errada nisso tudo Se Gaia e eu somos do mesmo grupo de guardiões Devíamos estar do mesmo lado Então por que ele me atacou? E como é que eu vou saber? Eu também acho estranho o que aconteceu Indra, sabe de alguma coisa? Providenciarei uma imediata averiguação Faça isso, por favor Rei Shura, agora que você e o rei Yasha Foram transmigrados da Terra para cá É como se vocês tivessem nascido novamente No entanto, o mundo celestial E o mundo dos humanos Convivem numa interdependência estreita no universo Qualquer calamidade no mundo celestial Trará uma calamidade na Terra Cumpra sua missão Você é um dos oito guardiões de Deva Sim, sim, senhora Acabe com Shurata esta noite Entendeu bem, Guy Essa é a fruta lau E essa aqui é a roli E essa aqui é o fruto de rugô Que delícia Essa é a amulita O alimento principal do mundo celestial E é também chamada de Água da vida Sabe de uma coisa? Eu não comi nada depois do café da manhã Como eu ia dizendo A amulita é a água da vida Isso é bom? Mas que quero mais de educação Ai, ele vai chorar Onde que é o banheiro? Eu acho que eu bebi a amulita demais Será que existe o banheiro no mundo celestial? Eu não consigo imaginar a dela Vishnu fazendo xixi Ai, a Vishnu, como ela é linda Ela faz o meu tipo O que aconteceu com o Gai? Ele nunca gostou de lutar contra alguém fora dos torneios Ele era forte, mas tinha uma alma generosa Gai O que aconteceu, Gai? Essa pomba está ferida Apesar de estarmos correndo juntos Só ele percebeu aquela pomba ferida Churato, vou tratar a ferida desta pomba Vamos encerrar os treinos de hoje Agora você está bem Já pode voar para junto dos seus avios Vai! Que bom, você conseguiu, Gai Vamos, Churato Vamos voltar a treinar Já! Gai, meu amigo Onde você está? Estou bem aqui Gai! Você está bem? Churato Você tem que morrer Por que, Gai? O que houve com você? Onde está aquele Gai generoso? Você ainda se lembra daquele parque? Foi lá que você salvou aquela pomba ferida Lembra-se? Tente se lembrar como você era É você, Indra? Aconteceu alguma coisa? O que houve de tão grave para você interromper a minha meditação? Veio ao meu conhecimento que um espião do povo Astra se infiltrou dentro deste palácio O que você está dizendo? Veja com seus próprios olhos Mas o que é isso? O que você está fazendo, Indra? Mesmo a poderosa Vishnu não consegue se morrer Indra, não me diga que você é o espião de água Vou transformá-la em pedra, honorável Vishnu Vishnu, Andara, Kishnabazara Andara, o Hata! Yoga! Vishnu! O que aconteceu, honorável Vishnu? Vishnu! Mestre Indra O que o senhor fez? Enlouqueceu por acaso? Seu azar foi ter visto o que não podia, Yoga Agora que Vishnu virou pedra Não poderá mais transmigrá-lo Ah! 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 Vamos! Vamos! Valdar! É só isso que sabe fazer? Acha que pode me vencer desse jeito? Ah! Ah! Gai! Gai, tente se lembrar Lembre-se de como você era Ah! 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 Por favor, Gai, ouça o que estou dizendo O meu Shakti? Ah! Ah! É agora ou nunca! Onchura! 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 Ah, essa não! Esqueci! Onchura! Onchura! O que vem de pós? É Onchura Suwaka! Onchura Suwaka! Onchura Suwaka! Ai! Volte a ser! Choretto! Obrigado por me salvar, Rakesh. Por amor, eu faço qualquer coisa. Ei, espere aí. Antes disso, tenho que levar Gaia até Vishnu para que ela faça ele voltar a ser o que era antes. Tom Bazar, a Tamacucã e a Sarrã. Não! Gaia! Acenda! Mento cortante do lombo diabólico! Gaia! Eu disse para parar! Gaia! 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 Seu! Contençoa cá! Você terá a honra de ser o primeiro a experimentar a morte desde o surgimento do povo divino de Deva. Gai, não pode continuar com isso. Tem que parar. Gai, eu estou bem. Não se preocupe. Você não é Yoga, o Rei Celestial? Pode me explicar o que está acontecendo? O Mestre Indra. O quê? Mestre Indra? O que está havendo? Pobre garotinha. Como? Pobre garotinha. Não é educado bater numa lente. Mestre Indra, deixe-me matar Churato com minhas mãos. Espere, Gai. Tente se lembrar. Você era bom, era gentil. Indra! Gai, não! Pare com isso! Ah! O que foi isso? Vestinou. Transportou-os com a mente? Ainda tinha forças para isso? Darei um jeito nisso. Shanti, sou o Acarro! Ah! 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 Onde nós estamos? Eu não sei. Parece que fomos salvos por Vishnu. Hum! Quer dizer que fomos transportados? Transportados! Yoga, como se explica a atitude de Gai e do Mestre Indra? O que está havendo? Não tenho certeza, mas uma coisa é certa. O Mestre Indra. Quero dizer, Indra está comandando uma revolta. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Diga! Os culpados que fizeram isso com a nossa adorada Vishnu são Shurato e Yoga. Aqueles dois são espiões disfarçados a serviço do povo de Asra. O que? Eu não posso acreditar! Impossível! Eu não posso acreditar! Liga! Você está insinuando que o Mestre Indra está mentindo! Eu não vou perdoar ninguém que duvide dele! É, espere aí. Eu... É, agora me lembro de ter visto Shurato perambulando pelos corredores do palácio. É, agora me lembro. Então foi ele mesmo. Mas, o que acha, Ryoma? Mestre Indra, o que devemos fazer agora? Ordene, o que faremos? Mestre Indra, minha ordem! Mestre Indra, minha ordem! Para podermos trazer a nossa adorada Vishnu ao estado original, teremos que primeiro matar os traidores que fizeram isso com ela. Os guardiões devem ir ao encalço dos traidores. Doravante, as minhas ordens serão transmitidas pelo rei Yasha. Mas por quê? O rei Yasha? Mas ele é um revoltoso! Mestre Indra, o rei Yasha se rebelou contra... O rei Yasha não se rebelou contra ninguém. Ele apenas percebeu que aqueles dois eram espiões de Asura. Não é isso, Gaby? Sim, mestre. Eu gostaria de dizer que estou muito honrado com a incumbência recebida por vós na caça aos traidores. Ordeno que os traidores sejam capturados! Indra conspira a revolta colocando a culpa sobre Shurato e Yoga. O que acontecerá com Shurato? Todo ser aprenderá a ter as estrelas como guia. Bilhão iluminando o céu, a certeza da viagem. Luz da noite, um sussurro de amor, traga sua paz para mim. Viajante para sempre, sonhador, siga seu destino até o fim. Shurato vai, siga seu dom, lute com a força do leão. Shurato vai, siga seu dom, combata as forças do mal. Viajante para sempre, pessoas... Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri